Vários outros assuntos importantes, inclusive a polícia militar recuperou um carro que foi roubado da comitiva do secretário-geral da presidência, o ministro Márcio Macedo, no centro do Rio de Janeiro. Macedo e a equipe estão na capital fluminense para o evento do G20, inclusive, que está sob proteção em razão daquele decreto da GLO, Garantia da Lei da Ordem. Enquanto aguardava um funcionário da equipe em frente ao hotel, o motorista foi abordado por dois homens armados em uma motocicleta que roubaram o veículo e fugiram para o complexo da Maré. O setor de inteligência da polícia localizou o veículo e os agentes utilizaram helicópteros e blindados para recuperar o bem na favela Nova Holanda. O Roberto Mota é do Rio de Janeiro e a gente tem, inclusive, as imagens para as pessoas que nos acompanham pela TV por assinatura e também pelas plataformas digitais, a foto do veículo, inclusive, em destaque. Mota, você pôde acompanhar os detalhes da notícia que eles fizeram, inclusive, uma operação para resgatar esse carro. Eles utilizaram helicópteros blindados para recuperar esse veículo lá na favela de Nova Holanda. Agora, eles só puderam ir até a favela, só puderam fazer essa incursão por conta da GLO, né, Mota? Porque muitos se perguntavam, bom, mas espera lá, não é proibido por conta da DPF? Só foi possível por conta da GLO. Então, é um estado de exceção. Olha que ironia, né? É, o carro oficial de um ministro do governo federal foi roubado no Rio. O BOPE recuperou o veículo em questão de horas, e eu acompanhei isso quase em tempo real. Para quem não se lembra, o Rio de Janeiro é aquele estado onde as operações policiais foram suspensas desde 2020, a não serem casos especiais, como o roubo do carro de um ministro. O BOPE é uma tropa de elite, uma das melhores equipes de forças especiais do mundo. O governo insiste para que as equipes de forças especiais também usem câmeras. Essa ideia de câmeras e outras ideias parecidas vem das ONGs de segurança. Aquelas ONGs que dizem que o maior problema da segurança do Brasil é a letalidade policial. Mas vejam, quem foi recuperar o carro do ministro? Não foi nenhum sociólogo das ONGs. Quem recuperou o carro do ministro foi a polícia, vejam vocês. O ministro estava participando da abertura de um evento chamado U-20. O U-20 é um evento do G20 que reúne prefeitos de mais de 100 cidades do mundo para debater soluções urbanas e o futuro das cidades no contexto das mudanças climáticas. No final do evento, o ministro deu uma declaração e eu abro aspas. Hoje é o aniversário do prefeito. Ele é muito sortudo. O Rio de Janeiro é um pouco do retrato do Brasil. É a síntese da nossa gente. Fecha aspas. O Rio de Janeiro são um pouco do que o país também é um束dança. Oswaldo vindos estão visitados ao Rio de Janeiro, O Rio de Janeiro com o prefeito. Obrigado.